MÚSICA 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 O Rudeu já tem uma, eu acho que eu já tenho uma O resto não me interessa, Gilson É boa, é boa É de brasileiro Jackson do pandeiro Volta nova, volta nova E agora é nos 80 60 60, 70 Vem de 10 em 10 Agora sim, agora sim O coração vai tremer, a poeira vai subir Abriu, destapo, mandou Aí botou de laço, aí botou de laço Rudeu dos passos, Gilson Santos O Gilson Santos, lá vai Gilson E vai com o colete do Hockey Park Vai com o colete do Hockey Park Tá no jogo, tá no jogo Abriu, destapo, mandou, aí botou Aí botou de laço, aí botou de laço lá Será que Todas as oficiais vai acabar Em mim, o da? Vai trabalhando lá embaixo, vai aceitando por ali Será que o destino, Gilson Santos Vai te levar de novo pro pódio comigo Aí trabalhando lá embaixo, vai aceitando por ali Alain, Thayam Alain, Thayam A porteira, Gilson Santos Do Cassiano Portela e a Gilson Ramos André Machado e Luanda Silva Angelinho Fernandes e o Roberto Guerreiro Agora sim, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões que nós vamos conhecer agora Confirma pra mim E confirma pra mim É boa, é boa, mata É boa, mata Vamos conhecer os campeões Os campeões Mais Mítia, Mítia Mais ganho, Mítia Tá pedindo canhão Mais ganho, Mítia Tá pedindo canhão Agora é hora de viajar na emoção Agora, Gilson Santos Armada do Rudal foi boa Confirma Confirma Confere É boa, é boa, mata Vamos lá, vai Gilson Santos Agora vai encurtando a raia Vai encurtando a raia Agora nós vamos conhecer Agora nós vamos conhecer o campeão dos campeões 3.823 visualizações Agora ao vivo do canal Ao vivo do canal campeão O campeão vai trabalhando É boa, é boa, mata É maravilhosa, bandeira É mais uma 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 E lá vai Campeão de tudo O campeão tá ganhando na Rede Globo O canal campeão tá ganhando na Rede Globo Vai embora, vai embora Ali já vem trabalhando Ali já vem agora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Que não fala A nossa mão ao vivo do canal Abriu, destapou É mais uma 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 que vai Ali Gilson Santos André O portão abriu O laço subiu O laçador saiu Ele é cristante agora É no Zic 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 Largo o inventador E marco Gilson Santos E lá vai Pantera E lá vai Pantera E lá vai Pantera Aí vai o campeão de tudo Aí vai o campeão de tudo Abrir Vamos de novo E agora E agora Pantera E agora Pantera É pra cima Pantera Vai pra mais uma agora O boi galopa O boi vai galopa Não, 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 não A conversa sensacional E nesse momento O Gilson Santos O Gilson Santos Vai fazer uso da palavra Por favor Gilson Obrigado Sassá É uma satisfação muito grande Queria dar os parabéns Pra federação Foi um show Em respeito A essa dupla Que a gente anda Muito tempo junto A respeito Ao seu Regis Um cara que Quando eu não tinha condições Aí em rodeio Ele me ajudou muito E me patrocinou Hoje ele é sogro do Roberto E eu quero dizer Que o troféu Vai pra ele Minha Nossa Senhora Pode aplaudir Pela Pode aplaudir Olha lá o tio Regis Tio Regis Olha lá o tio Regis Levanta a mão aí Tio Regis Levanta a mão aí Meu velho Tio Regis Mas que bacana Tio Regis Olha só o velho lá O Gilson Pedro vai chorar aqui Olha lá que bacana Vem cá Tio Regis Vamos todo mundo pro pódio Aí vai Olha o show Olha o show Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Mais de 600 duplas Vai lá irmão Encerramos às 19 horas Mais de 600 duplas Encerramos às 19 horas Tá aí a comissão Olha só 16 que Deus Inscreve Vem cá É confiança I